Boa noite, tio Chico. Que Deus abençoe. Me dá uma opinião. Sou daqui de Salvador. Tenho uma faca de 2011. Comprei zero na loja. Tenho mais de 100 mil rodados. Nunca abri o motor e nunca troquei embreagem. Quero pegar uma outra moto, uma trailer, entendeu? Para viagem, rolê final de semana até 40 mil reais. Que é a faca que eu uso para rodar. Rodo de motoboy. Então não pretendo desfazer ela. Pretendo continuar com ela e pegar essa moto trailer só para viagens curtas e rolê no fim de semana. Como eu disse, até 40 mil. Eu tenho mais ou menos 1,78m, peso 69kg. Queria que o senhor me desse umas 3 opções de moto. Para eu poder não me arrepender. Aí detalhe, é para viajar com garupa. Minha filha, no caso. Tá, Ícaro. Eu espero que sua filha tenha mais de 10 anos, né? Para ela poder viajar com você. Mas se ela tiver 10, 11, espera mais um pouquinho, tá? Eu espero que sua filha seja mais velha. Pelo menos seja adolescente para você poder viajar. Se for criança, não recomendo viajar com criança, tá? O Código Brasileiro de Trânsito, ele permite que crianças a partir de 10 anos possam viajar. Viajar não, rodar de moto. Mas ainda assim, eu tenho filho de 10 anos, tá? Eu nunca faria um rolê longo com meu filho de 10 anos. Ele não tem coordenação motora, nem essa maturidade para viajar. É só uma sugestão. De pai para pai, entendeu, Ícaro? Se a sua filha já é adolescente, show de bola. Ainda assim, com muitas ressalvas, tá bom? Mas é uma sugestão de pai para pai. Em relação à moto, eu tenho dois modelos que eu acho que usados você vai conseguir comprar. E um modelo que eu acho que você compra... Acho não, você compra zero, tá? Dois modelos usados que eu recomendo você comprar. Vestron 650 e Vestron 650. Minha ordem da dica é Vestron 650. Você compra aí por 40 mil, uma Vestron boa, usada, tá? Vestron 650 e uma Versys 650. Eu recomendo mais a Vestron, tá? Então você pode sim levar no seu mecânico de confiança. Se você não tiver mecânico de confiança, aqui tem a RL Motos. Como você daqui de Salvador, aqui na descrição tem o contato da RL Motos. Eu vou te mandar aí pelo WhatsApp, contato do Daniel, da RL Motos. Você pode falar com eles, eles fazem a avaliação da moto que você encontrar, da unidade. Tanto da Vestron, que eu recomendo primeiro, e a Versys 650. E a moto zero que eu te recomendo para essa sua proposta é a Versys X300. Compra a versão Tourer, que é completa, que já vem com farol auxiliar, tomada 12 volts. Maravilha, tá? Para viajar, excelente, tá bom? Mas recomendo primeiro o Vestron, Versys 650, Vestron 650, Vestys 650. E se você quiser uma moto zero, que vale a pena, Versys X300, tá? Versão Tourer. A nó agora. Supposta aí E se você quiser, vai. Sua décima. Olha a prova. É. Sow Nations sketim. or إلى moi. Boa razão. Lego.